Galera, o vídeo de hoje do... Tudo ao Veneno, então, ele foi quieto por... A pressão foi em 600 comics. São 1 mil. São 12 de 1942. Veio aí de 1942. Pô, ele não morta o Martinson. Raios de PT. Precisa de Maru. Mariana Maru. É não. É de ouro. Puxa velha de visão de Veneno. Uma banda de espionagem nazista. Que vai só contaminar água. Pro exércitos americano. O reverso mandou aqui o Big. Então, tá vazia. Prontamente. Pós o que é dito. É lá. Uma situação de sete. Uma situação de sete. Uma situação de famosa. Que ela pôs em uma... Máscara. Capitua esse tipo de terra. Vai levar a nossa base na América. Ficou gelado pelo outro... pelo outro do Veneno. Como é a minha filha? A FMI ajuda o terra. Mas foi afastada. Fui do local. Ainda não vou matar, né? Tô querendo ver se foi bem. Sentida. É. 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 Mãe clare. É. 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 Hum. 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 em 2011, em 1952, eu desconfiei com causa de calma siena, de um par de cientistas russos, renovando os reconhecimentos de venenos, respondendo a mecanismos, abordando os seus pais que acham que os países dos médicos poderiam levar aos Estados Unidos, em movimentos biológicos contra eles, sem recusar, meu governo russos descobriu suas práticas, seus pais que foram cozinados pela Rússia, pesados perda da Sibéia, não te morri, não te reitei a católica, meu governo culpou exatamente pela morte de seus pais, fizeram que ser enviado meio químicos, a gente tem um dedo que tem croque, tá nos violões de participação da mensagem da broxada, o nosso objetivo do direito do sub-man, a barata que as outras zonas levam a minha filha a força de volta para a minha temência, é, portátilidade de gênio, científico, análise de química e biologia, engenheiro, patogênio e venenos, tópicos que pagam as armas químicas, é, científico, eu não tenho nada, é, 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 os porções, fios que você, o N, o N, em, o N, 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 Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto